Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Esta igreja que aqui tanto é pisada É criticada e sofre tanta humilhação Muito brevemente ela será arrebatada Vai embora com Jesus para Sião Por isso nós sofremos com prazer Porque sabemos que está chegando a hora De um para o outro podemos dizer Prepare irmão que está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Essa igreja vai embora Vai para o céu Para as bodas do Cordeiro E este mundo vai ficar sem a luz E o infiel vai gritar de desespero Porque já não haverá Porque já não haverá mais livramento Grandes terrores que aqui jamais se viu Porque já aconteceu o arrebatamento E a igreja de Cristo já subiu Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora Ir embora Ir embora